Música E agora nós teremos poesia com Oswaldo Inga Muito tempo atrás, na cidade do Imbi, chamada Bicônia, na véspera do inverno, tinha uma ventania, parecia um tifão, que originou esse poema chamado Vento Verbal. O Ivar do Vento era assustador, se eu subiu frenético, pela pressa da janela atormentava, provocava temores imaginários. Agora percebo seus sons, como canções da natureza, que flautas, quenas e violinos, procuram imitar e cantar, evocando louvores divinos. Seu canto veloz zune para mostrar sua força. Geme com o frio que carrega, lamenta por isso, mas não se entrega. Vira e revira o ar, uma tresloucada coreografia, onde bailam copas de árvores, roupas novarais, bandeirolas, banduzais. Sussurra também sons de mansidão, como que para retomar o fôlego. Mas logo volta e não se cansa, musicando tudo o que encontra, empurrando tudo para a sua dança. Obrigado. 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 Obrigado.